Ponto da reflexologia que promove um relaxamento geral. A coluna, pessoal, ela tem a nossa medula. A medula é uma continuação do nosso sistema nervoso central. Quando nós trabalhamos, estimulamos a coluna dessa forma que vocês estão assistindo, nós promovemos um bem-estar para as vértebras, para os nervos que estão passando ali, para a medula, para os músculos das costas, tá bom? E por que esse ponto promove um relaxamento geral? Além dele atuar no sistema nervoso central, é da coluna que nascem todos os nervos que vão para cada centímetro, cada milímetro do seu corpo. E quando você trabalha o ponto de coluna, você manda uma mensagem de harmonização, para que a sua coluna esteja harmonizada, relaxada, funcionando da melhor forma possível, sem dor, sem desconforto, sem compressão. Isso promove um relaxamento geral. Isso combate o estresse. Isso combate todos aqueles malefícios que vêm junto com o estresse, que eu falei lá no primeiro vídeo desta semana. Se você não assistiu, assista. A reflexologia podal chinesa vai ser a sua aliada no combate às desarmonias, às dores e às doenças físicas e emocionais. Basta que você se interesse e clique no link aqui da descrição. Eu vejo vocês no vídeo de amanhã. Um forte abraço e até lá!